Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz Com o vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando a direção Descanse minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe as ondas Minha fé diminuir Não deixe esse ar aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O seu óculos O seu óculos e gênero Senhor Seja a presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 O vento está soprando Mas é te adorando Que vença o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração 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 Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Maria passa a frente Pisa na cabeça Mas nunca vai te derrubar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente Pisa na cabeça da serpente, intercede junto a Jesus. Cruz sagrada seja minha luz, Maria passa à frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sopra teu vento aqui Toma o teu trono, vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem reino Vem reino Vem reino Vem reino Vem reino Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você Vem reino Vem reino Vem reino Vem reino Vem reino Vem reino Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar De um dividir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscam teu coração Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te ama Esperar Esperar Por quem não me espera em ti Pelos que não creem Eu estou aqui Estou aqui Estou aqui Pra ser amado e te amar Te olhar nos olhos e deixar-me Apaixonar Apaixonar Já te vestir Pra me render ao teu amor E confessar E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Também estou aqui Esperar 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 Por quem não me espera em ti Por quem não me espera em ti Por quem? Por quem? Pelos que não creem eu Estou aqui Senhor Estou aqui 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 Aplauda o Senhor da sua vida. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. Está aqui para guiar o Espírito de Deus, está aqui para guiar o Espírito e Deus está aqui. Move-te em mim, Deus está aqui para guiar o Espírito. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Toca minha mente e meu coração. Enche minha vida do Teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. 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 Amém. O mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes não consigo os seus planos compreender Mas prefiro confiar sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo do Teu lado eu estou E é bom que você saiba que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar Esse tempo é necessário pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho é bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Me comecei a sorrir Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de Rei e de Salvador E eu me atrevo a te chamam de meu amor Yeshua, 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 Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Tu és maravilhoso Tu és grande Oh meu Deus Tu és poderoso Estás acima dos nossos problemas Estás acima dos nossos pecados Das nossas misérias Da nossa pequenez Da nossa pobreza Tu estás acima de tudo isso, Senhor Tu nome é lindo Tu nome é maravilhoso Tem poder de cura De libertação De salvação Sim, Tu és o nosso Salvador O nosso libertador O nosso único Senhor Cantando assim Nós declaramos que Tu és O único Senhor das nossas vidas Declaramos que Tu és O Senhor da nossa família Declaramos que Tu és O Senhor do nosso estado de vida Do nosso profissional De tudo aquilo que nos cerca De tudo aquilo que nos envolve Tu és o Senhor do Brasil Das nações Tu és o Senhor de tudo Estás acima de tudo Submetemos a nossa vontade Tudo o que somos E o que temos Ao Teu Senhorio E cantamos Com um coração cheio de alegria E de louvor Engrandecendo-te, ó Deus Porque Tu és lindo Tu és lindo Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar E Yeshua Tu és Tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és maravilhoso Tu és poderoso Tu és poderoso Tu és amor Tão lindo Mãe dolorosa, que aflita chorais Repletas de angústias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A voz de Simeão, no tempo escutais Cruelis profecias, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores O céu manda um anjo, Dizer que fujais Da fúria de Herodes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Voltando do templo, Jesus não achais Que susto sofrestes, bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Que dor indizíveis Que dor indizível, Quando encontrais Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores A dor ainda cresce, A dor ainda cresce Quando contemplais, Jesus expirando Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores No vosso regaço, Seu corpo a brilhar Bendita sejais, Com Ele abraçada Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Sem filho e tal filho, Então suportais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Bendita sejais Bendita sejais, Senhora das dores Bendita sejais, Senhora das dores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Ouvi nossos roubos, Mãe dos pecadores Bendita sejais, Senhora das dores 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 Todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Envia também teu espírito de paz e amor O meu coração tem sede Do meu Criador Envia, Senhor, os teus anjos Pra nos resgatar Pra nos proteger de todo o mal Para nos guiar, Senhor Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar Quando acordo, olho o céu e canto o meu louvor De todas as manhãs Tu és o meu Senhor Levantai-nos, ó meu Deus Estende Tuas mãos Tu és o meu refúgio Nas minhas opressões Confira em vós Confira em vós Refira em Tua paz Para nós Levanta-nos Levanta-te E põe o Teu escudo Sobre nós Guarda Teus anjos Manda teus anjos Sobre nós E abençoa todos que esperam em vós Manda teus anjos Pra nos ensinar A te louvar e glorificar 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 Pra te louvar e glorificar A te louvar e glorificar Pra te louvar e glorificar Pra te louvar e glorificar Senhor Amém. 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 Quero conhecer Teus planos. Os passos que irei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem Ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por Tua Voz Os meus passos são Teus O meu próximo minuto É Teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão Para Ti Fecho os olhos E confio em Ti Leva-me Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem Sem Ti Nada posso Fazer Onde posso Fazer Onde posso Me desistir Me desistir Me desistir Dou minha mão Para Ti Fecho os olhos E confio em Ti Confio em Ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Oh 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 Leva-me, Senhor Amém. Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não é nada como pular Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família As vezes Muitas pedras surgem pelo caminho Mas em casa alguém feliz te espera Pra te amar Não, não deixe Que a fraqueza tire a tua visão Que um desejo engane o teu coração Só Deus não é ilusão E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não é nada como pular Tua família Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre estar Tua família volta pra ela Tua família Tua família volta pra ela Tua família volta pra ela Nossas Nossas Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Mulher revestida de luz que vem de Deus Brilhante mais que o sol e as estrelas lá do céu Luz que ilumina os caminhos do povo de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda do reino de Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Raio dourado que adorna o trono de Deus Tu és toda cheia de luz Ó linda luz, mãe de Jesus Luz que reflete os encantos dos olhos de Deus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu, mãe de Jesus Maria, estrela do céu Arco-íris da nova aliança com Deus Maria, que o Pai escolheu Pra ser a estrela mais linda Do reino de Deus Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Eis o lenho da cruz Do qual pendeu a salvação do mundo E te adoremos Do qual pendeu a salvação do mundo O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do teu amor Move-te em mim O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus está neste lugar O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito E Deus está aqui Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim, Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim E Deus Espírito Move-te em mim 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 Toca minha mente e meu coração Enche minha vida do Teu amor Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim Amém. A morrer crucificado, teu Jesus é condenado, por teus crimes pecador, por teus crimes pecador. Pela triste e dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Amém. Pela cruz é carregado e do peso acabrunhado, vai morrer por teu amor. Vai morrer por teu amor. Pela cruz tão oprimido, vai Jesus, desfalecido. Pela tua salvação, pela tua salvação. De Maria lacrimosa, no encontro lastimosa, vê a imensa compaixão. Vê a imensa compaixão. Em espírito desmaiado, deve auxílio tão cansado, recebendo-se em mim. O seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado. Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido. Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Eis no pano apareceu, eis no pano apareceu, eis no pano apareceu. Dos pecados e da luz Dos vestidos despojados Por alguns esmaltratados Eu vos vejo, meu Jesus Eu vos vejo, meu Jesus Pois por mim na cruz pregado Insultado, blasfemado Consegui a louvor Consegui a louvor Por meus crimes padecestes Meu Jesus, por mim morrestes Ó que grande é minha dor Ó que grande é minha dor O madeiro vos tiraram E a Marcos entregaram Com que dor e compaixão Com que dor e compaixão No sepulcro vos deixaram Sepultado vos choraram Magoado coração Magoado coração Meu Jesus, por vossos passos Recebei em vossos braços Amém, pobre pecador Amém, pobre pecador Se a esperança se apagou Se a alma segue aflita Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou Se a alma se apagou Se a alma segue aflita Se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução Pra essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Esposa e mãe tão sofredora, nessa hora de aflição Encaminha a Deus a minha oração Meu refúgio mais seguro, trago a alma tão ferida Santa Rita, iluminai a nossa vida Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Ó santa dos impossíveis, exemplo de devoção Tira a angústia do meu pobre coração Vossa fronte leva o espinho da coroa de Jesus Santa Rita, aliviai a nossa cruz Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita Se não há mais solução, essa dor que o peito habita Pede logo a proteção de Santa Rita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Se a esperança se apagou, se a alma segue aflita Pede logo a proteção de Santa Rita 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 Um mensageiro, sim, seu nome, Gabriel. Alguns segundos para pensar e o futuro deste mundo transformar. O anjo espera pelo seu sim, mas qual resposta ela dará por fim? Neste momento tudo parou, o céu, a terra, o mar que nosso Deus criou. Naquelas mãos a decisão A humanidade espera a libertação Alguns segundos para pensar E o futuro deste mundo transformar Todos esperam por este sim O Salvador quer nos salvar assim Pequeno instante de liberdade Mas tão imenso como uma eternidade Poucos segundos pra decisão E em nossa vida entrará a salvação Alguns segundos ela pensou E o futuro deste mundo transformou Agradecemos Agradecemos Cantando assim Jesus Jesus nos Vem por causa deste sim Jesus nos Vem por causa deste sim Sim. Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde eu posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor O meu próximo minuto é teu Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei O tanto que eu já chorei Por tua voz Por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim E se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Junto a cruz lacrimosa Enquanto o filho O Filho pendia, enquanto o Filho pendia, Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Daqui essas chagas sagradas, sejam em fundo cravadas. Mãe de Jesus transpassada, de dores aos pés da cruz. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós a Jesus. Amém. Um dia na Galileia Um homem chamado João Falava com ternura De amor aos seus irmãos Falava com ternura De amor aos seus irmãos Seu rosto resplandecia A paz que ele trazia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Fazer impenitência Sempre, sempre João dizia Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador As margens do Jordão João batizava o povo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo Dizendo que Deus viria Instaurar o reino novo As vezes João se zangava Com os duros de coração Dizendo que já estava Muito perto a salvação Dizendo que já estava Muito perto a salvação Viva João Batista Viva o precursor Porque João Batista Anunciava o Salvador Porque João Batista Anunciava o Salvador Dizendo que Deus viria O Rosa? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL